Começa de novo, vamos lá, sete, oito, foi. No Curta TV desta semana, tu assiste ao filme O Movimento do Escuro, do diretor Alexandre Rossi. Uma história de dois jovens bailarinos que buscam o sustento através da arte. Querem continuar? Ótimo, mas é do meu jeito. Curta TV, nesta quarta, onze da noite. Curta TV.